Oi, gente. Bem-vindos ao Meu AP. Meu AP. Meu AP. E é aqui que a gente junta todo mundo que é mais importante pra gente. Né, amor? Aqui eu solto o meu lado, chefe. Nem sempre dá certo. Aqui é o quarto do Luca. Que acabou de chegar e já tem um cantinho só dele. Encontrei lugar onde eu posso relaxar. Seja qual for o seu sonho, tem o AP MRV pra você. Amém.